E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje faremos esse pedido aqui, um kit de material escolar com 400 reais. Então, se vocês gostaram da ideia, já deixem o like e vamos lá! Então, vamos escolher o nosso caderno inteligente. E eu sou suspeita, gente. Eu vou ter que escolher esse aqui porque é uma temática que eu amo e... Ai, eu queria muito comprar esse caderno, sério, ele é perfeito. E ele brilha no escuro. É sério. Nossa, eu não entendo por que o caderno inteligente não me chama pra fazer uma collab com eles de alguma coisa com essa temática, gente. Eu não entendo. Quem sabe um dia, né? Quem sabe quando eu tiver um milhão de seguidores. Mas é isso. Esse caderno inteligente por 149,80. E eu também vou pegar um refil logo, por garantia. E aí tem esse aqui. Ué, é do Corinthians? Não entendi. Refil pautado. Grande. Aqui. Ué, mas tá 30,60 e esse aqui tá 29,80. É, é mais barato, né? É. É esse aqui, então, gente. Na folha não tem nada marcado, é branca normal. Então, vai esse aqui. Que tá 29,80. Agora eu tenho que escolher uma agenda. Eu prefiro o planner, mas como ela escreveu a agenda, eu vou pegar uma agenda. Pior que a agenda é caro, né, gente? Vou ver se... Ai. Combinando com o caderno. Ai. Nossa. Pra mim é muito difícil não pegar na temática de galáxia. Sério, gente. É muito difícil. Vou tentar me controlar. Deixa eu ver se tem uma que eu gosto mais. Ah, essa da Minnie tá bonitinha, mas eu não sei. Ah, acho que eu não vou conseguir me controlar. Ai, que vida dura. A indecisão. Essa também... Ah, essa tá bonita. Tô chique. Né? Tá chiquezinha. Fantástica. Jornada fantástica. É. Acho que pode ser essa agenda aqui, gente. Achei chique. Vamos ver ela por dentro. Gente, gostei. Pode ser ela, então. Lápis de cor, ela foi super específica. 24 cores, super soft. É esse kit aqui, que tá 59,90. É esse o kit que eu tenho. Não, gente. Eu tenho esse kit em casa. Esse de 50 cores. Mas esse kit já tá perfeito, maravilhoso. Esses lápis são muito bons. Marca texto. Gente, já gastei 300 reais. Falta um monte de coisa. Então, marca texto, eu pegaria estabilo. Mas como eu tenho que economizar, eu vou pegar de outro. Vou pegar... Acho que o da Faber mesmo. Cadê ele que eu não tô achando? Ai, acho que esgotou. Ah, ó. Pronto, perfeito. Tem esse kit aqui que tá até na promoção. Tá 28,90 e 56 cores. Tá ótimo. Pode ser esse aqui mesmo. Pra caneta colorida e básica. Eu acho que... Ó, tô pensando. Porque essa aqui vem 8 cores e tá 26. E essa vem 5 cores e tá 26. Só que essas canetas são muito bonitas, gente. Eu gosto muito delas. Deixa eu saber se não tem uma outra opção. Eu posso pegar a vulsa também. Queria mais em conta. Ah, esse kit tá me chamando. Vou pegar esse kitzinho que tá muito bonitinho. Mas aí, gente. Tanto faz, ó. É o mesmo preço, muda 10 centavos. Então, se preferir Seize Spear, pode ser também, tá? Mas a minha opção vai ser essa. Corretivo. Eu vou escolher esse aqui, gente. Porque de corretivo em fita, ele é o que tá mais em conta. E eu também acho ele bonitinho. Tipo, sofisticado, sabe? O lapiseira, eu acho que eu vou pegar uma da CIS. E essa aqui tá muito bonitinha, ó. Ela tá R$13,95. Mas também tem essa aqui que tá R$9,80. Preta básica. Acho que eu vou pegar essa aqui, porque ela tá combinando até com o corretivo, que é preto e branco. E lapiseira preta. E ela é R$0,5. Gosto de R$0,5. Borracha. Pode ser essa aqui, ó. E, deixa eu ver. Pegar o roxinho. Tá combinando com o caderno. Eu gosto de combinar um pouco com as cores, sabe? Então, vai ser o roxinho de R$2,60. Escolhi agora um apontador. Hum, será que tem desse roxinho? Deixa eu ver. Só azul e verde. Ah, vai esse apontadorzinho aqui, lilás combinando também, que tá R$5,90. Cola vai essa preta de R$7,89. E tesoura essa preta aqui de R$6,95, porque o nosso orçamento já está esgotando. Gente, agora passa. Só falta a pasta. E assim, eu tentei, mas vai passar um pouquinhozinho do valor. Tipo, bem pouquinho mesmo. Peraí que eu já falo quanto deu. Mas, deixa eu ver aqui. Se eu pegasse essa aqui de R$3,80, daria certo. Só que aí teria que deixar a folha dobrada. Não dá certo. Tem que ser a folha por inteiro. Olha, tem essa aqui que vai dar R$2,90. Pode ser a preta, vai. R$2,90 a preta. Pode ser, gente. Só pra eu cumprir o valor. É básica, mas é uma pasta grande. Tá R$2,90. É isso. R$399,84. Desafio cumprido. Então, o vídeo foi esse. Espero muito que tenham gostado. Não esqueçam o like. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.